E aí pessoal, estou de volta gripado para mais um vídeo Então, hoje acho que vou mudar o nome desse canal para canal do multímetro Eu só desmonto o multímetro nesse canal Mas na verdade isso aqui não é multímetro, é um clamp meter É um alicate amperímetro Musto, Mustito, algum nome assim MT866 O que eu gosto desse negócio da China Dessa parede é que ele não tem site do fabricante, não tem nada Aqui está falando que ele é certificado CAT3 Eu não sei, tem certeza disso não Vamos lá Eu não uso, não costumo usar Ele vem nessa Espera aí, vamos voltar aqui É a caixa Minha bolsinha Abre e vamos ver o que tem dentro Manual de instrução Manual Está aqui bastante coisinha O link Certo? HNV da olhada Ponto de prova Com coisinha As pontas de prova que estão vindo agora Todas elas estão indo Todos os multímetros que eu já fiz Análise aqui Tem isso aqui E tem isso aqui Que você Tira Não é tão fácil Esse aqui é até maior Da ponta de prova Para dar isolação Termopar Para medir a temperatura E o bichinho Aqui, eu gostei da bolsinha Ele é muito pequeno Muito, muito pequeno E isso eu achei um ponto bom Que eu gosto Eu gosto de multímetro pequeno O tamanho dele Vamos pegar a nossa régua aqui 18,5 cm Por na maior extensão Vamos pegar aqui 16 cm É bem pequeno A garrinha dele É menor do que Os que eu já vi Que eu já usei Certo? Tem um negócio aqui Para pendurar no cinto Colocar a bateria São duas pilhas AAA Aquela pilha pequena Aquela palito De controle remoto De televisão Certo? Botãozinhos Ele mede microampere Isso é muito bom Microampere Temperatura Ohms Faz barulho Capacitância Mede capacitância também Aqui tem um LOZ Não sei o que é Tensão Contínua alternada Corrente alternada E medidor de fase Certo? Vamos ligar ele Para ver Como ele está O suporte de pilha Tem um parafuso Isso é muito bom Porque não Sai tão fácil Ele para baixo Uma para cima Novamente O pessoal da Banggood Que mandou Quem quiser comprar O link está Na descrição do vídeo Compra por aí Pelo link Certo? As pontes provas Entram aqui Mas aqui Para medir corrente Você coloca Eu não costumo usar Clampmeter Porque eu não trabalho Com corrente tão alta Para precisar disso Mas quem mexe com eletricidade Com instalação elétrica Talvez precise Certo? Vamos pegar Ponto de prova Novinha Não sei se eu vou ficar Com ele também Talvez Só para sorteio Ponto de prova É bem grande Para ele Eu dou zoom No Entre pé E tiro de novo Está aqui Vamos ligar ele Ligou Ele é 6.000 contagens Também Provavelmente é o Mesmo CI Dos Aneng Da vida Certo? Microampere Temperatura Mas tem que estar Com o termopar Ele tem também Duas leituras Aqui Temperatura Graus Celsius E Fahrenheit Ele mostra aqui Uma coisa legal Que eu gostei dele É isso aqui Coloquei volts Ele mostra Um aqui Aqui Aperta o botão Select Ali Ele mostra A frequência Também Isso É muito legal Pegar minha referência Tensão aqui Como sempre Tensão e resistência Vamos ver Como está a precisão Desse peixinho Lembrando A minha referência É de 5V 0.01% Está dentro Do esperado Ali Resistência Tem um estouro De 1K 0.01% Também está Dentro do esperado Ali Isso é normal Porque Dificilmente Dá diferença Porque é um multímetro Novinho No multímetro novo Você não vai ter Muita diferença Não Vamos lá As especificações Aqui Corrente DC Mais 3% E 2,5% Por causa do Quando você mede Aqui Na garra Corrente DC Microampere 0,8% Isso é muito bom 0,8% Microampere Corrente AC 2,5% Frequência 1% Está bem É meio alta 1% Frequência Normalmente é 0,1 Ele mede A frequência Pela Pela Garra Isso é legal Para caramba Muito bom Tensão 1% É um pouquinho Alto Mas está bom Tensão AC 1% Também está bom E resistência 1% Não é tão bom Porque é mais um alicate Para medir corrente Não é um multímetro Certo O que a gente pode fazer aqui Vamos medir outras coisas Coloquei uma régua de tomada Aqui Não liga para sujeira Vamos colocar aqui AC E medir a tensão da rede Aqui Ele mede 129 volts E está mostrando 60 hertz Eu gostei dele Medir a frequência da rede Eu gostei muito Muito legal isso Ele tem um modo aqui Live Coloca em live E coloca na tomada Não deu nada Certo Isso é para medir fase Olha lá Live Ou seja Aqui é fase E aqui é neutro Você só usa a ponta vermelha Coisinha que eu não mostrei Aqui é o seguinte Você pode pegar uma ponta vermelha E colocar ela aqui E você usar ele como Você põe no neutro Põe em AC E pode usar ele aqui Eu não sei se é muito prático isso Mas tem que apertar hold Para poder ler Mas ele funciona assim também Não sei se é muito prático isso Ele tem um modo aqui Um tal de V alert Você aperta e segura Esse botão aqui E chega perto Agarra Não aconteceu nada Ele mostra onde está Também Acende em vermelho ali Aperta e segura Não tem nada Quando chega perto De um fio sem contato Sem ligar Ele mostra que tem fase ali E apita É legal isso Backlight O backlight dele é aqui O do meio Você aperta É o hold Se você aperta Ele segura a medida Ou você aperta e segura Ele acende o backlight É bem fraquinho Certo? É isso aí Medir corrente Tinha que medir aqui Eu não tenho nenhuma fonte Corrente alta Para testar ele Mas vai funcionar normal Vamos a parte divertida agora Que é desmontar Para ver o que tem dentro Certo? Vamos desmontar ele Então está aqui ele A gente precisa tirar a pilha dele Então Parafuso Se você passar o dedo aqui No mundo sério Ele tem um parafuso aqui Então vamos Violar de mentira Será que esses dois aqui Prende ele também? Vamos tirar E tem outro parafuso Embaixo Da presilha Para cinto Certinho? Muito fácil de abrir Opa! Tem um 6 A um leak Beleza Chega mais perto Dá aquele zoom bonito Entrada As pontes provas Tem dois 6 Aqui Deve ser NTC Está escrito PTC Proteção Para proteção Os resistores de precisão De escala Normal O CI do De multímetro mesmo Está aqui Isso daqui deve ser A memória Será que é a memória? Vamos ver aqui Quem é você 24C02 Sim, é a memória Que deve estar ligada No CI de multímetro Tem um CI da Roltec Aqui HT1621B Esse aí É um controlador de LCD Acabei de olhar ali Estranho Então esse aqui Não é um controlador Esse aqui deve ser Um controlador Tem um controlador de LCD Um 6 aqui Muito legal Então não é o mesmo Do Anang Que legal Surpreendeu agora É diferente Tem mais um CI aqui Que deve ser Amp-op Pelo formato E pela quantidade De circuito Que tem aqui Esse daqui também Eu não consegui ler ainda Qual CI que é Eu vou tirar foto Vai estar no blog Como sempre Foto E mais detalhes Aqui ficam as duas bobinas De medição São duas bobinas Vamos abrir ele Para ver as coisas Aqui dentro Vamos Porque se eu não abrir tudo Não é Paquex Embaixo deve ter só O LCD Acho que não vai dar Para tirar Por causa da ponte de prova Que é soldada Eu vou tentar Se eu não conseguir Eu não quero desmontar Ele inteiro Não quero ligar O ferro de solda Aí ele sai aqui Como eu disse Não tem nada Embaixo Só o LED Do bike light A chavinha Que eu estou com medo De tirar E o LCD Caiu ali O LCD Está aqui Certo É isso aí Compra Se for comprar Compra no link Aí embaixo Se inscreve no canal Se não está inscrito Volte sempre Curte o vídeo Dá um curtinho Um joinha no vídeo Para subir esse canal Um pouquinho Se está precisando Certo É isso aí Mais um desmonte No canal do multímetro Certinho Aqui é o paquete Mas vai estar virando Canal do multímetro Tem mais multímetro Vindo por aí Para análise Certinho Até mais Pessoal Tchau Tchau Tchau